Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo meus irmãos mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus irmãos, o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre essa questão do sedivacantismo. Uma pessoa, eu não falo sobre essas coisas no canal para evitar, como diz o ditado popular, as tretas, as brigas, discussões. O apóstolo São Paulo já dizia, discussões vazia que não levam a nada, ou seja, o debate pelo debate, sem intenção de aprendizado, não leva a nada e só faz a gente perder o estado de graça, sair do estado de graça, porque a gente acaba pecando, se aborrecendo. Mas uma pessoa que me segue aqui no canal me perguntou, porque ultimamente ela tem escutado muito essa expressão sedivacantismo ou sedivacante. E ela queria que eu falasse um pouco sobre isso, porque foi pesquisar e viu alguns canais, principalmente um canal sedivacantista, que detonou o Papa Francisco e outros que chegam a dizer que o Papa é um antipapa, inclusive estão argumentando até que o Papa seria uma apóstata, uma herege, seria, vamos dizer que a besta do apocalipse, como dizem os protestantes. Então, volto a dizer aqui, esse canal não é para arrumar problema, discussão, briga, então não vou citar o nome de canal nenhum, não vou citar o nome de ninguém, vou falar somente sobre o tema que me foi perguntado por uma pessoa que acompanha o meu canal, que gosta do meu trabalho e que me escuta. O que é o sedivacantismo é em forma genérica, vamos sair, eu não vou aprofundar nisso, se você quiser saber mais, pesquisa, tem muito conteúdo sobre isso. Mas o que é, em tese simples, o sedivacantismo? O sedivacantismo é o seguinte, a palavra sedivacantismo, ela significa, vem da palavra em latim, sedivacantismo, ou seja, cadeira, literalmente, cadeira vaga ou cadeira vazia. Atualmente, não mais a cadeira de Pedro, a cátedra de Pedro, mas a sede de Roma, a sede da igreja vacante, vazia, a sede está vazia. O que significaria isso? Significaria dizer que a igreja católica atualmente está sem papa, não existe papa na igreja católica. Ah, e o Papa Francisco? Seria, segundo os sedivacantistas, um impostor. Isso não é de agora, não é simplesmente pelo Papa Francisco que causa em muitas pessoas aí algumas rejeições a respeito do seu papado, por inúmeras questões que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas não é somente a partir do Papa Francisco, a partir, no término, no final do papado de Pio XII, que morreu no ano de 1958. Foi o último papa romano conhecido, segundo os sedivacantistas. Existem algumas outras linhas, linhagem do sedivacantismo que aceita o seu sucessor, aquele que veio depois dele, o Papa João XXIII. Mas para os mais tradicionalistas sedivacantistas, eles vão dizer que de João XXIII, atual São João XXIII, que foi papa de 1958 até 1963, não existe mais papa. O Papa São João XXIII já foi um impostor. O Papa Paulo VI, de 1963 a 1978, que foi o papa que concluiu o concílio, o concílio Vaticano II, que foi convocado pelo seu antecessor, o Papa São João XXIII, também não era papa, era um impostor, que sucedeu o impostor São João XXIII. Bento XVI, ou melhor, São João Paulo II, que reinou na igreja de 1978 a 2005, também era um impostor que dava continuidade à impostura do papado falso, segundo eles. Bento XVI, que reinou de 2005 a 2013, também era um impostor. O Papa Francisco, atual, que começou o seu papado em 2014 e até os dias atuais está aí, também seria um impostor. E a igreja estaria sem papa desde 1958, com a morte do Papa Pio XII. Isso, de forma muito genérica, é o sedivacantismo. Eles não aceitam a autoridade destes papas, São João XXIII, São Paulo VI, São João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Seriam papas impostores. Agora a igreja canoniza, com a autoridade que a gente vai ver de São Pedro, canoniza São João XXIII, é santo, São Paulo VI, é santo, e, mesmo assim, eles são papas impostores. É incrível. Meus irmãos, eu queria que a gente pudesse ver se eu não vou usar argumentos históricos no sentido de pegar documentos para falar, para, vamos dizer assim, da base que os papas atuais, os papas recentes e o papa atual, inclusive o papa emérito Bento XVI, são papas validamente eleitos. Eu não vou usar documentos, eu vou usar somente a primícia que deixou o próprio Cristo Jesus para toda a igreja, a primícia da cátedra de Pedro, a primícia da autoridade petrina, a primícia das chaves do próprio Cristo que entrega a sua autoridade a Pedro. Então veja, Jesus é vigário de Deus. Jesus é cabeça da igreja, que é seu corpo místico. Jesus é cabeça invisível atualmente da igreja, porque acendeu aos céus e a gente não pode ver fisicamente, mas ele é cabeça invisível. Só que Cristo, cabeça invisível da sua igreja, instituiu como cabeça visível da sua igreja Pedro. Instituiu Pedro como cabeça do colégio apostólico. E o papa Francisco hoje faz as vezes de São Pedro, fazendo assim as vezes de Cristo. Negar a autoridade de Francisco, negar a autoridade petrina nas sucessões do papado, é negar as palavras de Jesus. Primeira delas, são Mateus capítulo 16, versículos 15 e seguintes. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Veja, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E aqui Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, pedra, rocha. E sobre esta pedra, esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. E veja as palavras de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Mateus, ainda, capítulo 28, versículo, se eu não estou enganado, é versículo 20, deixa eu ver aqui, São Mateus 28, versículo 20, se eu não estou enganado, Jesus vai dizer assim, E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei, e eis que eu estou convosco todos os dias, estou, não somente estarei, estou convosco, falando no presente, para mim, para você, para a igreja dele, e eis que eu estou convosco todos os dias, até quando? Até 1958, quando o Papa Pio XII morrer? Não. Até a consumação dos séculos. Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não é até 1958. E eu vou dar um intervalo, vou dar uma pausa, e depois eu voltarei a estar com vocês, quando os sede-vacantistas disserem quem é o Papa legítimo. Não. Todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus estará com a igreja, não pessoalmente, quando eu digo não pessoalmente, eu digo não fisicamente. estará, sim, o próprio Cristo, mas representado pelo cabeça do colégio apostólico. Ou seja, pelo Papa. Pelo Papa que está sentado na cátedra de Pedro. E veja o que ele diz. E por que ele diz isso? Ele diz, Não é como Lutero achou que em 1517 as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. Não é como os sede-vacantes, que acreditam que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja em 1958, com a morte do Papa Pio XII. Não. Ele diz, Nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei, diz Jesus a Pedro, Eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Eu te darei a chave do reino dos céus. E o que é dar a chave do reino dos céus? Leia Isaías capítulo 22, a partir do versículo 20, e você vai ver o que é dar a chave do reino dos céus. Eu não vou explicar a passagem bíblica, mas fala da autoridade do rei sendo dada a autoridade, a sua autoridade a outro, que ficará no seu lugar, assumindo ali a sua autoridade, e exercendo a sua autoridade. E aqueles que rejeitam a autoridade, daquele que recebe as chaves, rejeita a autoridade do próprio Cristo. É uma profecia. A profecia de Isaías capítulo 22, que se cumpre em Mateus 16, quando Jesus dá as chaves a Pedro. Veja o que diz. Versículo 20, diz aí as 22. Naquele mesmo dia, chamarei o meu servo Eliassim, filho de Elcias. Vestiloei com a túnica, singiloei com o teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Ele será pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. É isso que significa a palavra Papa. Pai. Pai. Aí Jesus diz aqui, por profecia, o Espírito Santo fala aqui por meio de Isaías. Por-lhe-ei sobre os ombros, sobre os ombros dele, a chave da casa de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus é o rei que tem o poder sobre as chaves. Por-lhe-ei sobre os ombros, a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Veja. Veja a autoridade. A autoridade aqui é do rei. É do rei Jesus. O livro do Apocalipse, aqui está a passagem, O livro do Apocalipse vai dizer que Jesus é aquele que tem a chave. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Jesus tem essa autoridade. E essa autoridade ele dá a Pedro. Ele dá a Pedro. E alguém pode até dizer, ah, Denis, mas Pedro, Pedro depois, Pedro foi, e Pedro pecou, Pedro negou Jesus, e depois que negou Jesus. Então, significa dizer que ele, de repente, pode ter perdido, apostatado da fé e coisa e tal, e por isso deixou de ser Papa. Não é mais Papa. Não, meus irmãos. O Papa, ele não é impecável. Ele é infalível. Infalível se tratando de fé e moral. É infalível quando ele está assistido pelo Espírito Santo. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne, ou seja, não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E o meu Pai que está nos céus, quando revela, ele revela de fato. E por isso tu és bem-aventurado. E esse Simão que pecou, pecou, não é que se tornou herege, pecou. Ele, depois que pecou, fragilizado ali na sua vida, Jesus, depois de ressuscitado, encontra com ele. São João, capítulo 21, versículo 15, Jesus reafirma a autoridade petrina. Depois de comerem, versículo 15, São João 21, versículo 15, depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas, apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe, Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, disse-lhe, Simão, o filho de João, tu me amas? Entristeceu-se, Pedro, entristeceu-se, Pedro, porque pela terceira vez, lhe perguntara, tu me amas? E lhes disse, e lhe disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Veja, como é que Jesus diz, porque é que Jesus diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque é que Jesus diz a Pedro, apacenta o meu rebanho. São João, capítulo 10, vai dizer quem é o bom pastor. São João, capítulo 10, versículo 11, Jesus vai declarar, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Versículo 15, ou melhor, versículo 14, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Veja, negar a autoridade petrina, negar o papado, dizer que a sede está vacante, dizer que a cátedra de Pedro está vazia, é negar o pastorio de Jesus, que foi entregue a São Pedro, que foi entregue ao Papa, sucessor de Pedro, e sucessivamente até chegar ao Papa Francisco. E Jesus continua dizendo, veja, negar o papado, negar que Papa Francisco é o Papa, é fazer uma rejeição completa a Jesus. É declarar que perdeu a fé no próprio Jesus. primeiro porque ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Segundo, que Jesus mesmo disse que eis que eu estou, não estarei, não estarei futuramente quando os sedivacantistas elegerem o Papa. Eis que eu estou agora no reinado de Francisco convosco até o fim dos tempos. Também até o fim dos tempos. Eu sou o bom pastor, então Pedro, tu que recebesse as minhas chaves, tu que recebesse as minhas autoridades, apacenta as minhas ovelhas. Não Pedro, somente Pedro, pessoa, Simão, Pedro, mas Papa, o Papa, aquele que exerce o ministério petrino. Tu tem a chave do reino dos céus e o que tu ligares na terra será ligado no céu e o que tu fechares ninguém poderá abrir e o que tu abrires ninguém pode fechar como o próprio Jesus declara isso no livro do Apocalipse. Ele tem a chave em suas mãos e o que ele fecha ninguém abre e o que ele abre ninguém fecha. Veja, negar, negar a autoridade petrina que está em São João 23 que esteve sobre São João 23 sobre Paulo VI São Paulo VI São João Paulo II o Papa Emérito Bento XVI e o atual Papa Francisco negar essa autoridade é perder a fé no próprio Cristo que disse as minhas ovelhas escutam a minha voz eu as conheço e elas me seguem e elas me seguem me seguem como seguindo os papas disse Jesus quem vos ouve a mim ouve quem vos rejeita a mim rejeita então meus amados irmãos negar o papado é negar o próprio Cristo negar o papado é negar o próprio nosso Senhor Jesus Cristo portanto o sedivacantismo é pior pior do que o protestantismo porque o protestante se declarou herégeo rejeitou o papado e saiu da igreja o sedivacantismo é pior eles supostamente dizem que aceita o papado mas a sede está vacante porque a igreja perdeu a fé porque se o papa apostatou a igreja perdeu a fé porque o papa é cabeça visível é aquele que mantém a unidade da igreja então se o papa perdeu a fé toda a igreja perdeu a fé quem vos ouve a mim ouve se tu ligares será ligado se tu desligares será desligado então seria exatamente isso isso é o sedivacantismo é negar toda a igreja e negar toda a igreja nos leva a um grande risco porque negar a igreja negar a autoridade petrina negar o papado independente de qual seja o papa a não ser que não tivesse sido eleito validamente mas o conclave desde São João XXIII até o papa Francisco foram conclaves validamente validamente convocados e validamente elaborados portanto meu irmão você que me fez a pergunta basicamente é isso o sedivacantismo é rejeitar as palavras do próprio Cristo é rejeitar o pastoreio do próprio Cristo que é bom pastor e que entregou ao papado não somente a Pedro mas ao papado a responsabilidade de apacentar os seus cordeiros apacentar as suas ovelhas é negar negar literalmente Cristo e se você quer um vídeo resposta em resposta ao o sedivacantismo o canal do Robson Robson ponto 2 tem lá um vídeo sedivacantismo vídeo em resposta ao canal Controversa Católica Robson faz ali um vídeo perfeito trazendo contextos históricos de papas que tiveram problemas na igreja que causaram alguns problemas na igreja com as suas vamos dizer assim as suas dúvidas as suas questões assim de falta de vamos dizer de exercer o seu ministério petrino como deveria ser feito e por titubear em algum momento por estarem dando vazão aos pensamentos humanos como disse São Pedro não senhor nós não permitiremos que tu vá ser levado ao calvário foi o que Jesus disse para trás de mim satanás porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus mas os pensamentos dos homens então para trás de mim satanás e o Robson faz um um vídeo excelente eu aconselho você e está aqui na descrição do meu vídeo o vídeo do Robson assisto Deus abençoe você até o próximo vídeo se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém